O mestre Paulo Sérgio, a meia tumulto todo, mestre, o que tu tá achando desse campeonato, o que tu achou do Igor? Foi uma coisa, ele demonstrou pra mim, o espírito de ter quando, eu perguntei a ele, ô Igor, qual a tua expectativa, eu quero homenagear o professor, olha o Igor aí, quero homenagear o professor, ele falou que é homenagear o professor, ele deu um chute difícil, aquele que é de frente em peito, muito legal, defesas certas, tá de parabéns o Igor, parabéns, tá de parabéns, a gente não é treinado, tá, abençoe o professor também. Honrou o seu professor, como ele disse que ia honrar o professor, e a mãe também, show. O mestre, eu tava falando do Igor, esse garoto demonstrou o espírito de taekwondo pra mim ali. Essa é a importância da arte marcial, taekwondo e da arte marcial, o trabalho que a gente fez, pelo professor Newton Reyes, e só de parabéns, professor. É isso aí, mestre Paulo Sérgio, que tem que ganhar, vamos ver essa luta aqui. Vamos rodar isso aqui. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Boa! 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 Boa!